A ponte lá em baixo de outro navarro Tem uns amigos aqui fazendo a pesca dele E aí E aí E aí E aí Que coisa linda é a natureza Que coisa linda essa natureza que Deus viu Olha isso, que coisa linda essa esculpida pela natureza A força do mar Vamos almoçar daqui a pouco com esse restaurante A natureza, a força do oceano Desculpem nessa beleza toda Fazer a obra de graça A natureza A natureza Que coisa linda Música Ah! Então, logo enfrenta o Shopping do Atezanato, Shopping do Atezanato, aqui em cima temos um restaurante, daqui a alguns minutos a gente vai comer um rodízio de peixe, depois da ponte tem a praia de Redinha, ao lado da ponte, ali ao lado daquela ponte, tem os fortes Três Magos, mais ou menos aquele pontinho branco ali, Aqui é a entrada do restaurante aqui, que nós já vamos comer, já já aqui um rodízio de peixe, mais tarde mais vou atravessar aquela ponte, mais uma vez para ir para o Portage Shopping, terminar lá o nosso trabalho, viemos fazer aqui em Natal, e também vamos desfrutar de outras belezas aqui da capital do Rio Grande do Norte, que está aqui o Abacax 43, é que eu estou mais uma vez aqui no outro ângulo, estou dentro do cais 43, que é uma pizzaria, Vale a pena vir visitar Natal, passar um final de semana, muitas belezas naturais, vale a pena, uma boa gastronomia, como eu estava dizendo, eu estou aqui no cais 43, que o pessoal aqui serve uma bela pizza, tem um atendimento aqui, bom atendimento, vale a pena vir visitar, pessoal muito simpático mesmo aqui em Natal, você vem a Natal, você ama, está aqui nosso amigo que vai receber você aqui ó, uma simpatia, só o povo natalense tem por cá, mas vale muito a pena vir, tem o nosso outro amigo aqui ó, pronto a servir a vocês, vem a Natal aqui, isso é... Olha aí o comandante Torres, A gente já encontrou um bar semelhante a esse lá na Europa, se lembra? Lá no Mediterrâneo, Lá no Mediterrâneo, Foi, foi, Está aí ó, Cais 43, Nós temos aqui ó, Quem gosta de tomar aquela, Aê meu amigo Arimaté, É você que gosta de tomar aquele chup, É aí que eu tava conversando com um amigo que tá triste, O negócio tá meio difícil, É aí que eu tava conversando com um amigo que tá triste, O negócio tá meio difícil, É aí É aí R$%&&P$&&T$&&A Então a hospedade vem por trás desse hotel que vocês estão vendo aqui, pousada ibérica. Mais uma vez aqui, de outro ângulo. Aqui ao lado tem a casa da recepção. É isso aí pessoal, encerrando por cá essa parte aqui desse vídeo, mas vou postar outros vídeos aqui da... As belezas de... Lá, Longo, Ponta Azul em frente, Porto 3 Remarca ao lado da Ponte... Eu tô.